Olá turminha, tudo bem com vocês? Chegou a hora da nossa história e hoje eu vou contar para vocês a história de um mosquitinho muito convencido o nome dessa história Fânioquito Siricutico no mosquito era uma vez uma floresta cheia de árvores e animais existia animais grandes, pequenos, bonitos mas existia também um bem convencido e metido um mosquito e adivinha o nome dele? Frederico só porque ele sabia voar vivia dando piruetas no ar mas um dia nesses passeios e dando piruetas ele avistou uma casa e sem pensar duas vezes ligou as turbinas de suas asinhas e ó, voou só que ele esqueceu de observar a janela dessa casa e como ela estava fechada, adivinhem? pá! bateu de frente com ela com a cara na janela o mosquito muito bravo começou a gritar sai da frente janela, sai da frente e por ali ia passando uma borboleta assim que ela percebeu a malcriação daquele mosquito ela disse, mosquito por que toda essa malcriação? peça por favor o mosquito muito esperto respondeu hum, é mesmo? e quem te perguntou? porque eu grito, o irrito e dou o faniquito com toda essa malcriação a borboleta nem ligou mais para o mosquito deixou ele ali ó e saiu voando e o mosquito mais bravo ainda começou a gritar novamente janela, sai da frente a gritaria, um besouro que por ali passava parou e disse ao mosquito pra que tanta malcriação? peça a licença e ela abrirá e o mosquito novamente respondeu hum, é mesmo? e quem te perguntou? porque eu grito, irrito e dou o cirico e tico e aí? vocês acham que com toda essa malcriação a janela iria abrir para o mosquito Frederico? é claro que não então o besouro saiu dali da floresta e o mosquito continuou bravo Frederico então continuou gritando janela, sai da frente e nada dela saiu e uma abelinha que ali passava pegando mel parou, observou toda aquela cena e disse ao mosquito se você pedir desculpas tenho certeza que a janela irá abrir e o mosquito novamente com toda aquela malcriação respondeu hum, é mesmo? e quem te perguntou? porque eu grito, irrito, dou o cirico tico e dou um faniquito a abelinha não pensou duas vezes pegou o seu potinho de mel e foi embora ali da floresta e o mosquito Frederico continuava bravo com a janela cansado de gritar com a janela o mosquitinho Frederico encheu os seus pulmões e continuou gritando mais alto ainda janela, sai da frente janela, sai da frente e adivinha, turminha com toda essa gritaria a janela não saia da frente do mosquito e por ali passava a joaninha no seu passeio da tarde e vendo toda aquela gritaria e malcriação do mosquito Frederico parou para responder a ele vira o disco, seu mosquito lambido quantas vezes você vai ter que ouvir para aprender que não adianta gritar é só usar as palavrinhas mágicas turminha, só um minutinho vocês lembram das palavrinhas mágicas? licença, por favor obrigado, desculpas vamos ver se o mosquitinho Frederico também aprendeu? então, o mosquitinho ficou ali pensando pensando, pensando e a joaninha foi embora e depois de pensar muito no que a joaninha tinha pedido a ele o mosquito Frederico encheu seus pulmões e gritou bem alto janela, me dá licença por favor e adivinha o que aconteceu? a janela se abriu o mosquito que era todo metido passou pela porta mas não se esqueceu de gritar janela, muito obrigada por onde ele passa ele fala as palavrinhas mágicas na nossa história bela de um mosquito que entrou pela janela e virou o amigo dela e aí e aí e aí Obrigado.